Salve rapaziada, firmeza, pra quem não me conhece eu sou o Guilherme, começando mais um vídeo aí e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Ous se você não conhece essa marca e tem curiosidade de saber, pelo menos se você já viu falar sobre esta marquinha aqui, marquinha marcona né acompanha esse vídeo até o final que hoje você vai descobrir, certo? então, bora pro vídeo bom, essa marca foi criada de 2007 pra 2008 com Rafael Narciso que ele é diretor e fundador da Ous, junto com seu irmão Bruno bom, a princípio eles começaram a marca fabricando rodas pra skate mas, no meio do caminho tiveram a ideia de fabricar tênis e por que não? só que, tinha um probleminha, um pequeno probleminha todo mundo sabe que no Brasil não é tão fácil achar todos os produtos que você precisa sempre muito difícil de fazer esse tipo de produção por não ser em todas as cidades ou estados que possuem a maioria dos materiais que você vai precisar pra poder produzir um tênis nessas condições, geralmente é mais fácil importar produto de fora né só que, quando a gente pensa em grande quantidade a gente vai pensar logo na China que é um dos maiores países onde a mão de obra trabalha muito melhor em questão a esse tipo de tecnologia ao tipo de matéria-prima, enfim mas, o Rafael teve a ideia de caçar tudo aqui no Brasil porque, como ainda não tinha ninguém fabricando não tinha ninguém produzindo esse tipo de produto ele teve essa ideia de por que que eu não posso lógico que eu posso e pude, e conseguiu Rafael fez questão de que esse corre fosse feito aqui no Brasil pra você olhar e falar assim cara, a UZ é do Brasil, 100% Brasil é só que eles mal sabiam que ia ser uma marca com tanto nome no meio do mercado mas a diferença dessa marca é que a UZ em si ela não trabalha só com direção de confecções e calçados e só, eles adotam a cultura e toda a classe que um produto deveria ter ou seja, eles fazem um produto com real valor não é somente por fazer, tipo, vou fazer aqui e alguém vai usar e já era não, eles trazem uma vivência, eles trazem uma cultura e eles montam um todo, tá ligado? mais ou menos essa ideia são vivências e culturas diferenciadas transformadas nos tênis, nas estampas na forma que eles costumam pensar, que eles gostam de pensar e na forma como eles atuam a UZ já tá no mercado desde agosto de 2008 e ela começou lá no Rio Grande do Sul e desde então eles conseguem fazer uma proeza de lançar um tênis novo, um modelo novo de tênis a cada 6 dias exatamente, a cada 6 dias e isso inclui a variedade em cada estrutura de tênis é muito difícil você ver um tênis muito parecido com o outro e se talvez seja parecido a tecnologia do tênis muda totalmente então é muito difícil você ver um tênis igual ao outro a UZ realmente é completa em todos os sentidos de como marca porque eles conseguem fazer um produto muito bom e tem quem os represente muito bem também falando mais pra essa parte dos atletas, tá ligado? além disso, como eles conseguem expressar a cultura da rua a vivência de todos os dias é de uma forma única também não é muito fácil você enxergar como transcender a relação de um sentimento e uma vivência, tá ligado? a UZ mais ou menos consegue passar isso pra todo mundo que conhece a marca todo mundo que adquire dela sabe mais ou menos como é que funciona esse tipo de sensação que eu acabei de falar acho que eu posso dizer sensação tá ligado? vocês conseguem achar em vários projetos audiovisuais que a UZ já participou, já fez collab enfim, um deles que vocês podem ver realmente a vivência da rua é um projeto que saiu faz pouco tempo é o projeto de vídeo Gato Preto é um vídeo muito legal eu gostei bastante a produção foi muito bem feita muito bem editada ah, o pessoal que tá andando eu não tenho nem o que falar, né? vocês estão ligados já se você não conhecia ainda assiste lá que você vai entender o que é que eu tô falando a UZ tem um posicionamento muito forte em relação a modelo, cor, tecnologia dos seus tênis eles acreditam em uma parada que é chamada de color match bom, pra quem não sabe color match é a possibilidade de variedade de produtos cores, tecidos diferentes como é que eu posso dizer? quando cores e tecidos se encaixam mais ou menos isso, tá ligado? a harmonia do produto desde um tecido com uma cor desde uma cor com outra cor enfim é uma enorme variedade a gente consegue brincar com esse tipo de cor, tá ligado? só que é um trabalho até chegar lá então são muitos testes são muitas comparações e isso varia desde cor até, sei lá altura de um tênis low, mid e high de algum tênis mais ou menos isso bom, se você não entendeu eu vou dar um exemplo um pouquinho mais claro como é que a gente pode pensar nisso vamos supor eu tenho um tênis de cor preto com alguns detalhes em amarelo ele em um modelo alto talvez não fique tão legal talvez essas cores não batam muito bem em um tênis de cano alto porém se eu reduzi o tamanho do tênis fizer ele em um modelo low que é um modelo baixinho um modelo mais slim talvez essas cores combine muito bem com o tamanho do tênis o aspecto do tênis a harmonia dele então é mais ou menos isso que eles gostam de passar em cada produto cada tênis que eles fabricam existe também a possibilidade de cores próximas serem combinadas como por exemplo um tênis que tem um detalhe superficial na cor verde clara combina com um detalhe interno na cor verde natural enfim vocês me entenderam né é mais ou menos isso eles buscam a harmonia do tênis color match é isso exatamente a harmonia do tênis embora a Oso já seja uma marca gigantesca existe um time de atletas que representam eles numa forma muito boa tanto no estilo de se vestir quanto nas manobras manobras vocês não estão nem ligados mano quem tá ligado tá ligado bom eles tem um vasto time de atletas eu vou citar alguns aqui nesse vídeo não vou falar todos mas vou falar alguns aí em relação a eles eu já tive oportunidade de conhecer alguns deles eu já tive sim fico muito feliz por isso muito legal os rolês dos caras são realmente muito bons por conhecer alguns deles pessoalmente que às vezes em vídeo a gente olha uma coisa vê uma cena e pessoalmente pode ser diferente tá ligado então eu acredito que olhando pessoalmente os caras andam muito mais só pelo esforço os jeitos de andar o estilo de mandar as manobras eu consegui perceber que o pessoal que representa a Oso tem totalmente a cara da Oso tá ligado então acho que são pessoas que deveriam estar onde realmente estão eu tenho essa sensação quando eu olho pro time de atletas da Oso Bom, e pra quem não sabe alguns dos atletas da Oso eu vou falar todos porque tem bastante gente são eles Felipe Ortiz Duene Fagundes Patrick Vidal Patrick Vidal Jean Carlos Nacarato nosso famoso Jean Nacarato Lucas Marques pra mim Lucas Marques é um dos caras mais estilosos da marca tanto dessa marca quanto de outras que se é louco o maluco é a cara da Oso da class o cara é monstro eu admiro bastante o rolê dele e ele enfim tem bastante gente eu não vou falar o nome de todo mundo senão eu vou ficar aqui mas enfim é tanto peso nos nomes que não dá nem pra imaginar tudo junto é complicado bom rapaziada mas é mais ou menos isso aí a Oso é tudo isso cultura essência única estilo harmonia é tudo junto num aspecto só então vocês juntarem isso tudo aí conseguirem achar alguma coisa vai sair isso aqui muito style pra mim a Oso é uma das maiores marcas do BR uma das melhores também eu gosto bastante acompanho o trabalho já tem muito tempo muito tempo mesmo acredito que desde mais ou menos uns 2013 por aí mas é isso bom pra você que acompanhou meu vídeo até o final agradeço pela sua presença muito obrigado pelo seu acesso o vídeo vai ficando por aqui se você ainda não é inscrito no canal vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo beleza deixa seu like aí comenta o que você achou sobre o vídeo e dá mais ideias para marcas também bom muito obrigado tamo junto e até o próximo vídeo hein falou tchau